Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, hoje o TPM, Luciana Sensini, comigo, estamos fazendo aqui, Ana Novaes, a estilista maravilhosa, que já foi uma anexa, sabia? Ah, mas linda desse jeito, tenho certeza que foi. Essa mulher já saiu em grandes revistas, ela é fudidésima. Tudo bem, dona Ana? Tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é maior, é nosso, pra saber o que é, se nós somos jacuzzi, nós não somos jacuzzi. Mas, Ana, hoje a gente tem que, né, José? Hoje você vai dar umas dicas. Mulherada, atente. Ai, desculpa, é nessa câmera, Tiago, fiz errado. Ana, fala uma coisa pra mim. Agora pro outono, inverno, permanece ainda as legs? As legs permanecem, a calça skinny também, que é parecida com a leg, só que jeans também, só que um pouco menos. O que, assim, tá liderando é a calça de cos alta jeans e a pantalona também com cos alta, de novo. Voltou novamente, é que tudo volta, né? Tudo volta, vai e volta. Tudo é enciclado, gente, por isso que meu maleiro tá uma beleza, só me desce. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu perguntar? Deixo, deixo, deixo. Obrigada não, porque é vontade. Gente, eu quero saber, eu quero saber da Ana, aquela calça skinny, como é que chama? Skinny, legging. Isso, não, a jeans, que é... A skinny. A skinny, isso, que é aquela justinha, bem justinha. Qual tipo de corpo se beneficia desse tipo de calça e qual não? Então, aí a gente pode usar os dois corpos, depende da blusa, porque se você pôr a bata, igual tá usando, a camisa longa, é como aquele estilo de paca, mas não tem nada a ver. A camisa longa com aquele cinto pra você amarrar, aí você pode pôr a skinny, que fica no lugar da leg. Aí a pessoa pode ser cheinha, que não tem importância. Agora, a magra, ela já usa aquele casaqueto, a jaqueta, então, o que mais vai usar no inverno é a jaqueta. A jaqueta mais curtinha, mais acima, na cintura. Eu também. E os casacões também. Também, os cash coltos. E bota, hein, gente? Ai, eu adoro bota. Eu amo bota, mas eu não tenho, eu não consigo usar bota assim como você, eu acho super charmoso, acho lindo, mas eu acho que eu tenho essa batata da perna muito gorda aqui, ó. Mas é isso que é legal, porque olha a minha, que é fina, mas tem um vago aqui, minha filha. Eu não me adapto, eu acho que fica muito... Mas o que tá liderando mesmo é aquelas botas country texanas, que é aquele bico fino e o salto quadrado pequeno. A montaria e também a botinha de cano baixo, né? Eu tô na moda. Ah, você tá na moda. Mas roxo, roxo. Falando em cores, Ana, qual é a tendência das cores? As cores. As tradicionais, o preto, a camisa branca. A colher de tricoline, o xadrez, os tons neutros, o cinzinho, o beijinho, a areia e bastante xadrez. Agora, vamos dar uma colher de chá também? Xadrez não vai. Os nossos homens, que nós amamos tanto. Sobre a moda do homem, o que é que vai usar pro homem? O homem, ele continua, depende se for o homem mais moderno, ele coloca um plovo xadrez, ele usa isso. Ou então ele fica mesmo no tradicional. É o terno preto, o terno cinza, o beijo. O homem não tem judiação, né? Dá dó. O homem não tem muita variação. Não sei se a judiação se é bom, né? Mas eles, né, Lu, presta atenção qual é a vantagem de ser homem, né, Ana? Compre um terno, fica do dia que sai pro primeiro mês, sai quando morre. Não, tem outra, né? Eu uso blazer com a calça jeans, eu falei, faz a calça jeans. Gente, eu vou te falar uma coisa, eu odeio o homem. Não, assim, nesse sentido. Vamos deixar bem claro. É muito fácil. Porque a gente vai pra uma festa, a gente tem que fazer, se vai em três casadores, são três. Três roupas diferentes, três penteados diferentes. Ele, o mesmo terno, ele muda a gravata, ele vai em tudo. Vai nesse, só mudar a gravata que te dá uma outra visão. Mas nós vamos continuar já já. Deixa eu dar um recadinho aí, gente, da nossa patrocinadora. Dê uma olhada. A Vivenda do Brasil é a linha de neurocosméticos da Fisioforma. Pra amenizar manchas, sardas, olheiras por pigmentação, use Clara Skin. Clara Skin é um creme iluminador e clareador facial. Possui um inovador mecanismo de ação que inibe as etapas do processo de pigmentação. Sua pele vai ficar jovem, bonita e saudável. Um outro problema que incomoda muito as mulheres e também os homens são as estrias. Por isso, use o Renove Creme Antistrias. Ele é auxiliar na prevenção e no tratamento das estrias. Possui um ativo extraído da microalga chlorela, que reestrutura a matriz extracelular e estimula a neossíntese do colágeno e elastina, melhorando a elasticidade e tonos da pele, proporcionando também mais firmeza. Adquira já os neurocosméticos desenvolvidos pela Fisioforma acessando o site vivendodobrasil.com.br ou ligue para qualquer unidade da Fisioforma que eles entregam para você. Vivendo do Brasil, cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Você viu só? Vivendo do Brasil, gente, é tudo de bom. É da mais alta tecnologia e é um produto da Fisioforma. Para você ter essa maravilha e usufruir no seu corpo, no seu rosto, ligue em qualquer unidade da Fisioforma ou então no site vivendodobrasil.com.br. Agora nosso comercial e voltamos já já. Minha voz está pifando. Há mulheres lindas que não têm escolha, mas você não precisa se esconder. Os mais modernos equipamentos de estética do mundo estão bem pertinho de você. Para combater a gordura localizada, a Fisioforma disponibiliza o ultrassom focalizado que faz você perder até 300 gramas na primeira sessão. E a radiofrequência associada ao plasma que trata celulite, gordura localizada e flacidez ao mesmo tempo. Não se esconda, a escolha é sua, agende uma avaliação na Fisioforma e viva a sua liberdade. Está difícil vender seu veículo? Então anuncie no maior classificado do interior, o clicouvendeu.com.br. Faça um bom negócio sem sair de casa. O site recebe mais de 60 mil visitantes distintos por mês e lhe oferece diferentes formas de anunciar a partir de R$19,90. Você pode inserir até 4 fotos do seu veículo, acompanhar quantos visitantes clicaram no seu anúncio e muito mais. Não perca mais tempo. Anuncie já no clicouvendeu.com.br. O seu classificado digital. A solução para ter um corpo mais bonito está em suas mãos. O H2O é um hidratante de excelente performance. Possui uma ação exclusiva de atração da água, mantendo a sua pele hidratada por muito mais tempo. É ideal contra ressecamento, aspereza, fragilidade e irritações. E para ter um rosto mais jovem, serum anti-age com comprovada atividade redutora de rugas e de linhas de expressão. Todos os neurocosméticos da Vivenda do Brasil são testados e comprovados cientificamente. Adquira já o seu!